Esse momento que estamos vivendo aqui agora é o meu perfeito. Aqui estou realizado ao lado de uma mulher que escolhi para passar o resto da minha vida. Mulher essa que cuida de mim, que me faz sorrir nos mínimos gestos, que sempre me impulsionou para o seu melhor profissional e que eu desejo ter filhos, inclusive amados dentro de já. E que nunca nos falte fé e sabedoria para lidar com as dificuldades que venham a surgir. Eu te amo muito e te escolho hoje e todos os dias da minha vida como meu esposo e companheiro de uma vida inteira. Eu te amo muito e te amo. Amém. Amém.